Não sei por que nasci pra querer ajudar Pra querer consertar o que não pode ser Não sei pois nasci para isso e aquilo e isso de tanto querer Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Estou sempre querendo aparar o cabelo de alguém E sempre querendo mudar a direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada quando chegar Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Não sei por que nasci pra querer ajudar Pra querer consertar o que não pode ser Não sei por que nasci pra isso e aquilo e o indício de tanto querer Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou assim Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no bairro da fete Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algo tocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de cordilha Para a poesia que a gente não vive Transformar o pé de melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algo com veneno, antimonotonia E se eu achar a tua fonte escondida Te alcanço em cheio, melde as feridas E o corpo inteiro feito um furacão Boca a boca não E a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algo com veneno que me dê alegria Ah, que me dê alegria Ah, que me dê alegria Muito obrigado Agora uma canção do meu segundo disco Que se chama Eu Preciso Tirar Eu Preciso Te Tirar do Sério Cadê a tua cerveja? Tá bom? Ah? Tá bom, só Eu vejo Ok, não precisa eu ver Hoje eu acordei com vontade de te ver De te ver Foi uma noite longa Mas logo estaremos em algum lugar Um dia ninguém possa nos encontrar Olha o céu azul Estou com os poucos pra cair E a sua terra Sem quem na minha cor de sorte E eu sou o sol Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar do sério E desmbrar os meus mistérios Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar do sério E desmbrar os meus mistérios Hoje eu acordei com vontade de esquecer Esquecer Com essas preocupações E desmbrar os meus mistérios E desmbrar os meus mistérios E desmbrar os meus mistérios Só penso em te encontrar Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar do sério E desmbrar os meus mistérios E desmbrar os meus mistérios Eu preciso te tirar do sério E desmbrar os meus mistérios E desmbrar os meus mistérios E desmbrar os meus mistérios A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL